A Câmara retirou de pauta, por uma sessão, um projeto polêmico da mesa executiva. A proposta é de criar ou recriar duas diretorias da casa, em que os titulares poderão ter um salário de até 21 mil reais. Soraya Barros tem as informações ao vivo pra gente. Pelo dia, tá sobrando dinheiro lá em Soraya. Cid, é diante dessa repercussão, justamente por conta dos valores, é que a Câmara de Vereadores acabou retirando, então, esse projeto de pauta, que é de autoria da mesa executiva da casa, que inclusive não quis gravar entrevista. Bom, esse projeto estava hoje sendo discutido ali na Câmara, a admissibilidade dele. Ele ainda não estava, digamos assim, em votação na apreciação, quando a gente acompanha a primeira, a segunda votação. Ele estava sendo, então, ali despachado, seria ali, então, o processo de admissibilidade, mas a versão oficial, que foi apresentada ali pela mesa diretora, que o projeto ainda precisa passar por algumas adequações, mas o que corre nos bastidores é que, diante da repercussão negativa que teve o projeto, foi por isso, então, que acabaram decidindo por retirá-lo por uma sessão. Bom, como que funciona esse projeto e o que ele estabelece? Criação de dois cargos, os cargos seriam de diretor de comunicação, que ficaria, então, subordinado diretamente à presidência do legislativo, e aí, nesse caso, ele ficaria responsável pela direção, supervisão de todo o trabalho ali que é ligado à comunicação, tanto do setor de jornalismo, como também do setor ali do cerimonial e também do setor de multimídia. E previa também a recriação de outro cargo, esse cargo, então, da diretoria legislativa, que estaria vinculada ali aos servidores da casa e também à consultoria legislativa. Esses dois cargos, cada um receberia, então, um salário de R$ 21.200. No total, por ano, cada um desses cargos representaria um impacto, então, ali de R$ 374 mil, somando os dois juntos, isso representaria um impacto no orçamento de R$ 748 mil por ano. A autoria, então, é da mesa executiva, ninguém ali quis gravar a respeito do assunto, mas, enfim, a gente viu que, justamente por conta desses valores que acabou gerando toda essa discussão, toda essa polêmica para tentar esfriar os ânimos, o projeto acabou, então, sendo retirado de pauta. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.